E aí pessoal, mais um tratorzinho diferenciado aqui ó, trazendo pra vocês, em primeira mão aqui, acabou de chegar e a gente vai falar um pouquinho dele aqui, 4409 plataformado, tá? Esse trator foi um lançamento recente aí, na comemoração da Massey, aí teve até aquela live, não sei se vocês acompanharam, né? Teve até uns youtubers aí, que acompanharam, e foi o lançamento desse trator, tá? Esse aqui é o primeiro que a gente tá comercializando, tá? E a gente vai mostrar algumas coisas dele aí, pra vocês matarem a curiosidade, né? Essa linha plataformada. Tá começando aqui então, vamos abrir o motor. Aí, aqui você vai ter o sistema de intercooler, motor AcoPower, 3 cilindros, né? 3.3, né? De 99 cavalos, tá? 343 Nm a 1500 RPM, tá? Então, entrega 99 cavalos esse cara aqui. Você tem aqui o radiador, tá? O intercooler, radiador do diesel e radiador de óleo da transmissão. Ok? Aqui você tem o módulo, injeção, nível translúcido ali ó, de água, tá? Como sempre nessa família nova da massa aí, injeção pra esse lado, escapamento pro outro. Motor fluxo cruzado. Tá? Isso aí gera o que? Gera desempenho no motor, menos emissão de poluente. Tá? Tanque de combustível aqui ó. Racionamento dele aí. Plataforminha do bicho. Esse cara aqui em específico tá com dois pesos de 70 quilos cada lado. E o rodado dele é o 18.434. Tá? O que que nós podemos falar aqui, pessoal, desse trator? Também vou deixar a ficha técnica dele, né? Folhetinho aquele. Pra agilizar, não ficar, né? Muito maçante o vídeo aí, falando muita informação. Técnica, né? Mas a vazão dele de hidráulico é 55 litros por minuto. E a capacidade de levanto é 3.800 quilos. Rapaz, o bicho é bruto no levante hidráulico aí, hein? Tá? É, acho que são as informações mais pertinentes, né? É, potência de motor. Vazão de hidráulico e levante. As VCR aqui ó. Tá? É, no geral, é um trator bem simples, tá, pessoal? Bem robusto. Barra de tração bem robusta. É, esbraço hidráulico também. É, mas é uma linha, digamos assim, pra simplicidade mesmo, tá? É, trator bruto. Não traz tanto recurso tecnológico, porém é um trator pra quem quer aí simplicidade, né? Simplicidade tanto na operação quanto na manutenção. Vamos olhar lá a plataforma do bicho. Deixar aqui. Então aqui, ó. Um apoiozinho pra você subir, tá? O que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, ó. Sistema aqui de freio. Acelerador. Embreagem, tá? Aqui a coluna ajustável também, né? Isso eu achei bacana, pelo fato de ser um trator platformado com coluna ajustável, tá? Você tem o acelerador de mão aqui, ó. Que bacana. E memória de aceleração, tá? Isso é legal, né? Então você, pelo fato de ser eletrônico, né? Aqui pra ligar a tomada de força, você vai puxar aqui, vai acionar, né? E daí você vai ligar ela aqui. Tá? Ó. 540 econômica e 540, entendeu? Isso aqui você vai puxar como se fosse a pisada na embreagem, tá? Aqui você vai ligar e desligar a tração. Reversor. Freio de mão. Tá? O que mais? Bloqueio. As duas VCR bem na mão aqui, ó. Hidráulico. E o câmbio. Como é que funciona esse câmbio? Reduzida, média e simples. Então seja, 3 gama, 4 marchas. 3 vezes 4, 12. Qualquer marcha que você tiver, você faz a reversão. Positivo? Dá partida, então. Pra ouvir o barulho. Olhar o painelzinho dele também, ó. Aqui eu tô na M, na média. Porque o câmbiozinho dele é bem gostoso de fazer, pessoal. Bem macio. Soltar o freio de mão. Vai virar bem pra caramba. Bem gostoso de caminhar também. Bem macio. Revertemos, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Vai. Ó, nem precisa parar totalmente pra fazer a reversão. Ó. Revertir. Pra frente. Isso aí é bom, né, pessoal. Pra, no caso, for socar a silagem, aí. Já facilita bastante, né. Ó, o raio de giro dele é bom demais. Fiquei impressionado. Não tinha ainda testado. E, ó. Perceba. Que o parafuso lá, ó. Tá todo, todo fechado. E ainda assim, o raio de giro dele tá... Tá ninja. Imagina com aquele parafuso lá. Termente, ó. Quantinha que esse bichinho vira. Fiquei impressionado. Vamos ver aqui como é que funciona o acelerador. Ó, o acelerador. É doido, né, ó. Aqui, pessoal, tem um mini computador de borda ali, ó. Tá? Que você... Traz algumas funções. Média. Horas trabalhadas. Talia coisa, né. Você vai trazendo esse computadorzinho de borda aí, tá? O que mais que eu posso falar desse cara? Eu acho que é isso. Deixa eu descer aqui com ele ligado. Vocês ouvir? Vocês vão ouvir? Ouvir o barulho dele daqui de fora. E tá aí o bicho, pessoal. Tá? Mais um videozinho aí, rápido e rasteiro. Sem muitas delongas. Opa! Importante mostrar aqui, ó. Vocal de abastecer. Vocal de abastecimento desse lado aqui, tá? Ele tem um tanque aqui, ó. E mais aquele tanque reserva lá. Certo? Aqui, ó. Você vai ter as duas bombas. Tá? Motor de partida e o filtro do motor, do alternador, claro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a pressa. O negócio é pra ser objetivo mesmo, tá? Qualquer dúvida, como sempre, deixa aí nos comentários. Valeu! Um abraço!